Hoje a gente vai testar essa lâmpada que promete revolucionar a forma de matar mosquito. Dá uma olhada nisso aqui, que interessante. Aqui dentro ela tem todo esse circuito UV dentro dessa gradinha aqui. E aqui a gente tem uma lâmpada de LED normal. O caldo dela parece ser o E27, que tá escrito 110 volts, 60 hertz. Já estamos no lugar ideal pra fazer esse vídeo, né? Porque tá lotado de mosquito aqui no sítio. Vamos instalar aqui no lugar dessa. Ah, olha que da hora. Aqui ela fica só no mata mosquito, aqui ela fica lâmpada e mata mosquito. Ó, nossa senhora. Nossa, vai matar muito mosquito isso, Ramon. Na moral, já matou uns 50 ali. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Olha só, nunca vi isso. Essas lâmpadas aí demoram séculos pra pegar três mosquitos. Tô vendo que a gente vai chegar aqui amanhã. Vai parecer o cemitério. Nossa, tomou. Vi um fritando ali. A gente vai finalizar de arrumar as coisas agora. Vamos dormir e amanhã voltamos pra ver o que que aconteceu. Nunca estive tão confiante e ansioso pra ver essas... Pega mosquito aí que nunca funciona, Ramon. Já vi algumas vítimas aqui na mesa. Não tanto como eu esperava. Não dá nem pra ver a grade, Ramon. Olha isso aqui. Meu Deus. Esse pegou, hein? Na moral, customizou a grade. A grade agora virou puro mosquito. Será que se bater na mesa, ela sai tudo? Será que isso solta? Sai essa grade pra gente ver, limpar? Porque na moral, não tem nem mais espaço pra pegar mosquito aqui. De tanto que pegou. Nossa, olha que tanto de mosquito que tá saindo. Acho que nem pra você tirar, ó. Só bater de lado assim, né? Só bater. Nossa, olha isso aqui. Agora não sei se quebrou a lâmpada, hein? Soltou alguma coisa aqui. Nossa, olha, tem mosquito aqui dentro, ó. Tem que ter um jeito de abrir e limpar isso. Não é possível, né? Olha lá, conseguimos abrir. O que tava solto aqui eram esses parafusos. Então, graças a Deus, não quebrou. Porque a gente ainda tem que capturar muito mosquito. Mas assim a gente já consegue tirar o excesso. Na moral, olha na mesa aqui o tanto de mosquito que a gente pegou em uma noite. Agora sim tá parecendo aquelas propagandas exageradas. Olha isso. Já testamos mais de 10 dessas lâmpadas de pegar mosquito. Essa aqui foi de longe a que mais capturou. Preciso nem dizer, né? Aprovadíssima.